Logo na entrada, o que se vê é a exposição 100 Anos do Sudoeste. São cerca de 160 fotografias que compõem o acervo do Semesp, Centro de Memórias do Sudoeste do Paraná, e que retratam as primeiras décadas da ocupação de Francisco Beltrão. Para incentivar a leitura, as geladeiras foram reaproveitadas e viraram estantes para os livros. Mas essas não são as únicas atrações da primeira amostra literária realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão em parceria com a Cooperativa de Arte e Cultura do Sudoeste e a Prefeitura. No Centro da Juventude, local escolhido para a realização da primeira amostra, também foram realizadas diversas oficinas de artesanato, com confecção de fantoches e várias outras. Nós tivemos abertura no sábado, dia 1º de abril, já tivemos um público excelente, mas até hoje nós contamos, totalizamos uma média de 2 mil pessoas que já transitaram aqui, visitando a amostra entre colégios, a população que veio visitar esse complexo aqui do Sejú, que é o Centro da Juventude. Quando nós fomos procurados pela Cooperarte para ceder o espaço, logo veio a ideia de descentralização da cultura e valorizar o Centro da Juventude, que precisa estar à disposição da população da cidade norte e de todo o município. Neste espaço, quem roubou a cena foram as telas pintadas pelo artista plástico e autodidata Gersi Macari, que veio de São Paulo para a exposição. De formação, eu sou autodidata. Embora eu tenha lido muito a respeito de pintura, lido muitas obras sobre grandes mestres, viajado bastante, conhecido museus, galerias, etc. É natural que eu tenha me apaixonado por alguns grandes mestres, como eu posso citar os brasileiros Portinari, eu posso citar o pessoal da Revolução das Artes, quando o academicismo perdeu espaço pelos modernistas da época, tipo Monet, Renoir, Van Gogh, etc. Então, Picasso, Van Gogh e Monet, dos antigos e dos estrangeiros, exercem e exerceram uma forte influência na minha pintura. E hoje, como estilo, você percebe que é uma mistura. As telas do seu Gersi já chamam a atenção pelo colorido, mas não é só isso, elas têm toda uma história. Elas têm esse objetivo de contar a história lá de antigamente. Essa primeira, por exemplo, a gente pode perceber que são três senhoras que estão caminhando depois do terço na capela, algo que era muito comum naquela época. Logo na próxima tela, nós temos um casal fazendo uma pausa. Depois de um dia longo de trabalho na lavoura, eles estão, então, descansando um pouco, o que também é bastante peculiar lá de antigamente. Essas são algumas das várias telas que encantaram as crianças. Eu gostei de um quadro que eu achei muito antigo, porque minha mãe já passou por aquela experiência, por aquele desenho. Qual que é o desenho? É daquele desenho antigo que minha mãe trabalhava numa roça, ela, quando ela saía, ela saía com um guarda-chuva, assim. Quem perdeu ainda tem uma chance de participar. A mostra literária acontecerá também na Expofeira Mulher, que começa nesta quinta-feira. Ainda não esqueça.